O que é isso? E eu não quis te amar, meu bem Mesmo esse amor em mim Me prenda, me abraça e não sai Eu quero que o Salvador Vem, vem, vem Me prenda, me abraça e não sai Aceita esse emprego Esse caravão tem que ser propósito Eu vou pra lá A gente não vai ligar Eu vou pra lá 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 Eu vou pegar meu bem, o bem, o amor A minha vida sem você, já não tem raça, eu vou pegar você também Não tem saída desse amor, você não schadar Esse voto acender, é desse faldo que eu também Não me deixe aqui, aqui no meu bem, eu também Música 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 Música